Ia na barriga do Mero. E vai contando em cima. Passei sofrendo. Num dia que eu me ensalava, eu digo que eu me ensalvo. Aí eu fiz o quê? Passei duas vezes na barriga do Mero, porque o fato dele cai fora e caiu. Já morri, Tônico. E você me matou. Agora eu vou comer na minha casa. Quem vai comer? Eu disse, o índio. Eu vou embora. Eu comi com o Mero. Ele já estava pronto, né? Se ninguém vai se poder comer. Mas eu não tinha assim na mão, né? Mas tem que comer. E a galinha? E a galinha? E a galinha contigo perto? Aí, aí. A galinha dele contigo perto. Fica um para frente e um para trás. Aí um bico dela era para lá e outro para trás. Eu digo, galinha, como você está fazendo isso? Porque fizeram tudo errado. Eles deixaram para frente e botaram para trás. Fica aí que eu vou comer para você. A casa na brasa. Com o feijão de bacarrão. Eu vou cortar esse cabão. Mão cortar esse cabão. Obrigado.